Bom, pessoal, então vamos estar encerrando agora o nosso workshop. Mais uma vez quero agradecer a todos pela presença, dizer que foi de muita importância para nós, a BCC, ter vocês aqui hoje nesse workshop, dizer que nós estamos de portas abertas para vocês no que foi preciso, eu junto com a minha comissão e com a diretoria da BCC, então qualquer problema que tiver, requerente a grupos, enfim, qualquer outro tipo de problema, nos procure, tiver sugestões, enfim, nos procure, nós estamos de portas abertas para vocês. Agradeço mesmo do fundo do coração pela presença de vocês e conto com vocês para que a gente possa seguir esse trabalho melhorando cada dia mais para a nossa raça e o grupo. Muito obrigado a todos. Agradeço mesmo a todos os senhores e os senhores que tiveram com música, acho importante parabenizar a Fabrício, a Edéa, Dêmenes, a música que tiveram com a missão, os outros, Freire, o AVEI, realmente, o AVEI, realmente, o AVEI, realmente, acho que uma quarta-feira quando tira para nós todos, vendo que a gente sabia da dificuldade dele em todos os grupos, mas acho que foi bem representado, tivemos momentos com 60 pessoas aqui, isso nos deixa extremamente satisfeitos. a primeira de várias coisas que vamos fazer, ou pelo menos, a ideia é fazermos algo parecido mais com o Inter, o que eu acho que é extremamente coletivo. Coletivo para que a gente possa estar cada vez mais enganados, estarmos cada vez mais juntos e comprometermos, enquanto grupo, juntamente conosco, trabalhar cada vez mais e melhor para nossas raças. Acho que é um dia extremamente coletivo, parabéns aos palestrantes, das inovações, volto a dizer, acho que elas vieram de um aumento importante e segundo contributivo para todos os associados e criadores da casa. Obrigado pela presença e espero, sinceramente, nos vermos mais e mais vezes. Obrigado e contem sempre conosco. Aplausos 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 Aplausos